Olá amigos do canal tudo bem com vocês enfim estão acostumados com eu subindo vídeo toda sexta-feira e hoje é segunda-feira estou gravando e o vídeo vai subir hoje ainda vamos fazer uma edição rápida vai ser um vídeo rápido mas para esclarecer algumas dúvidas porque o CRV e o CRLV não serão mais impressos a partir de hoje aqui no DETRAN RJ no Rio de Janeiro no caso esse aqui que é conhecido como DUT recibo é recibo de compra e venda como eu já falei no outro vídeo é o nome dele mesmo é CRV Certificado de Registro Veicular esse aqui não será mais impresso a partir do dia 4 de janeiro 2021 aí vocês vão falar e o outro verdinho que anda com a gente né esse aqui é o CRLV Certificado de Registro Licenciamento Veicular também não também não será mais tá impresso a partir de 4 de 4 de janeiro aí vocês estão perguntando e como é que vai ser como é que vai fazer eu vou dar uma breve explicação tá porque ainda existem muitas dúvidas ainda então queria pedir antes para os irmãos se inscreverem no canal dá aquele like mais de oitenta por cento das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal se inscreve lá você não vai pagar nada e vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo de que forma nós vamos poder colocar enquete para saber o que vocês querem a gente vai poder colocar clica aqui em cima como eu falei que já tem um vídeo que eu tava ensinando sobre documento era só falar clica aqui em cima eu ainda não posso fazer isso porque eu não tenho mil inscritos então me ajuda aí se inscreve aí mas é sem mais delongas vamos lá tá é aqui o site do detran rj detran rio de janeiro os outros detrans não sei se vão ser implantados no dia a partir do dia de hoje tá aqui ó segunda notícia do lado direito já está aqui ó ó ó ó ó vou aproximar bem dê tran vai implantar CRV digital a partir de janeiro e CRLV será apenas digital tá eu vou entrar na notícia vou 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 ler a notícia junto com vocês algumas partes da notícia, e vamos conversando aqui, vou entrar aqui e já volto com vocês, vou aumentar o zoom para facilitar, um minutinho só, um minutinho não, é um segundo que é rápido para vocês, é no estalar de dedos. Então meus amigos, vamos falar primeiro do CRLV, certificado de registro e licenciamento de seu veículo, o que acontece? Esse documento de papel aqui, eu tenho 2020, show de bola, mas a partir de hoje, 4 de janeiro, o DETRAN não vai estar mais imprimindo, independente se o carro for passar por vistoria ou não, no estado do Rio de Janeiro, quando é apenas licenciamento anual, você vai pagar suas taxas, seus tributos, ele já ficará disponível. Aí você, calma, olha a ansiedade, olha a ansiedade. Ah, eu não fui em 2020, só fui em 2019, e agora? Ah, só fui em 2015, só fui em 2016, o DETRAN não me vê lá há muito tempo. Opa, tinha que ter ido, né? Mas já que não foi, o que acontece? Está aqui, eu entrei naquela notícia do site, vamos lá. O DETRAN RJ implantará duas novidades a partir de janeiro. A primeira é que o CRLV será somente no formato digital, baixado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, Autoridade Máxima do Trânsito no País. Autoridade Máxima do local. Então, do local, não, de todo o território nacional. Então, meus amigos, o que acontece? Quem tem em 2020 tem, quem não tem, do 2019 vai pular direto para o 2021, do 2016 vai pular direto para o 2021, enfim. A partir de hoje, 4 de janeiro, não terá mais esse papel. Aí se o guarda me parar, você vai baixar o aplicativo e vai mostrar ele. E até um tempinho atrás, eu não sei, porque eu não entrei no aplicativo, tinha como você imprimir também aquele documento com QR Code, que a Autoridade de Trânsito pode fazer a consulta do seu veículo. Aí a outra mudança também, está aqui no site, além disso, o Certificado de Registro do Veículo CRV. O CRV é esse aqui, né? Dute Recibo, Recibo de Compra e Venda, enfim. Cada um chama de um nome, mas enfim, o nome dele é CRV. Nós já falamos em outro vídeo. Está vendo como é que faz falta do... Clica aqui em cima? Está fazendo falta, está vendo? Me ajudem aí. O que acontece? A partir de hoje, não existirá mais o CRV. Ele vai ser outro nome e eu já vou explicar para vocês. Mas antes, deixa eu te explicar o que acontece com esse aqui. Eu comprei um carro do meu vizinho, do meu amigo, de uma agência. Semana passada, eles preencheram o recibo e me deram. E agora? Agora você vai marcar normalmente a vistoria, que é para transferência de propriedade, né? Tem que haver a vistoria e você vai até o posto com os documentos exigíveis e vai fazer a transferência para o seu nome e você não terá mais esse documento aqui. Vai ser outro documento. CRV, entendeu? Foi sepultado. Os que existem estão em extinção. Quem tem, tem. Quem não tem, Ah, mas por exemplo, esse meu aqui que está em branco. Eu comprei um carro semana passada. Semana passada não, né? No início de dezembro, fui, fiz vistoria, transferido para o meu nome e ganhei esse CRV. Como é que funciona? Você vai continuar com ele até você vender o carro. Quando você for vender, você fecha ele normal e, enfim, é feita a transferência, o próximo proprietário. Ou se você fizer alteração de característica, como troca de cor, se você trocar de estado, se você trocar de combustível, fizer inclusão de GNV. Até isso eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando sobre troca de combustível, o que pode e o que não pode fazer. Enfim, então, esse documento, quem tem, tem. Pode usar à vontade. Quem não tem, já vai, quem for fazer as transferências ou for fazer algum serviço desse que eu falei, a partir de hoje, 4 de janeiro, já será a nova modalidade. Aqui, vamos lá. Além do certificado de registro do veículo CRV, também, aqui, como nem chamado de documento de compra e venda, foi o que eu falei para vocês, ou DUT e recibo, passará a ser somente digital e receberá o nome de ATP, A TPV é autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital. A determinação também foi feita pelo CONTRAN, resolução 809 de 2020, foi agora em 15 de dezembro e será implantada pelo DETRAN do Rio de Janeiro. A novidade vale para as novas transferências de propriedade de veículos registrados a partir do dia 4, 4 que é hoje. Hoje, CRVs em papel já emitidos antes do dia 4 de janeiro, isso aqui está falando o que eu acabei de informar a vocês, tá? Agora, vamos para as outras informações importantes também. Aqui, parte importante da notícia. A notificação no procedimento para a emissão do novo documento de transferência de propriedade, a ATPV, será a declaração que comprador e vendedor terão que fazer no DETRAN, informando sobre a intenção de venda do veículo. Nesse momento, o DETRAN emitirá o ATPV digital ou ATPVE. Esse passo deverá ser feito antes mesmo da efetivação da negociação. Não será cobrado DUDA pelo procedimento. Basta o usuário agendar o serviço pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042 ou pelo site do departamento, que é o site que nós estamos aqui no momento. Então, o que acontece? Você terá que comunicar o DETRAN? Não tem aquela comunicação que você faz sobre alteração de característica quando você vai colocar o GNV? Então, é tipo isso aí. Você vai comunicar o DETRAN que você está querendo vender o carro para ele emitir isso aí. A forma que é emitido, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu sei que terá que ser emitido. Até esse presente momento, não será cobrado o DUDA, que é o documento único de arrecadação. O DUDA de transferência de propriedade do veículo. Mas, sendo concretizado a transação, será sim. Sendo concretizado a transação, será exigido o pagamento do DUDA. Será exigido sim. Ah, e se eu comunicar o DETRAN, a prévia comunicação, que eu vou, como ele está falando, que eu quero vender e no meio da negociação a pessoa desistiu de comprar o carro e agora eu não vou mais poder vender o carro para outra pessoa. Espera aí que eu vou descer aqui e já vou mostrar. Aqui, essa é a parte que eu já falei com vocês. No licenciamento anual 2021, o DETRAN não exigirá que seja feito o ATPV para quem já tem o CRV em papel, mas aqui, bem no final da notícia, veja o passo a passo do procedimento. 1. O vendedor e o comprador agendarão e vão ao DETRAN comunicar a intenção de venda que você tem a intenção de vender e ele tem a intenção de comprar. Agora, olha a dúvida. E se a venda se efetivar? O vendedor faz a comunicação de venda e o comprador realiza a transferência de propriedade. Se a venda não for efetivada, o vendedor informa no DETRAN a não concretização da venda. Então, ficou até uma forma mais sólida de transação. Não tem mais o perigo de preencher o recibo de compra e venda e depois a gente preencher. Depois a pessoa fala que desistiu do carro. Aconteceu comigo uma vez da pessoa preencher a data errada, aí não queria pagar a multa, foi apagar, aí virou rasura. Enfim, e toda vez que fizer algum serviço de, como eu já falei, de troca de inclusão de GNV ou troca de combustível, mudança de cor, qualquer mudança de característica do veículo, quantidade de passageiros, terá que ir ao posto e estar fazendo a vistoria. Espero ter ajudado vocês com essa notícia que nos surpreendeu agora nessa manhã de 4 de janeiro e espero ter ajudado. E estamos sempre aqui. É um vídeo extra subindo hoje na segunda-feira, mas sexta-feira já tem um vídeo programado. Tá ok, meus amigos? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!